Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou experimentar esse pão de alho da Mezzane e vou preparar ele na airfryer. Tá escrito que ele é tradicional e essa bandeja aqui vem com 310 gramas. Então o pacote vem assim ó, na parte de trás tá escrito o modo de preparar que pode ser no forno convencional, na churrasqueira ou na airfryer. Aí também tá explicando o congelamento e a conservação, tem mais informações aqui né, do produto. Eu vou abrir aqui o pacote pra mostrar pra você, pra gente ver né, como ele vem. Olha só, vem bem bonito ó, um pãozinho grande ó, vem 5 pães. Achei ele bem grandinho, tá com um cheirinho bem gostoso também. Aqui tá escrito que é pra pré-aquecer a airfryer a 200 graus e assar de 5 a 6 minutos. Eu só não sei se vai ficar prontinho, assadinha em 5 ou 6 minutos. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, eu só vou esperar ela pré-aquecer mesmo. Pessoal, a airfryer já está pré-aquecida, agora eu vou colocar os pãezinhos aqui. Bom, vai caber 3. Eu não vou colocar um em cima do outro, porque né, senão ele não vai assar direitinho ó, ficou assim. Vou programar lá como veio escrito mesmo na embalagem, 200 graus, de 5 a 6 minutos. E vou olhar de vez em quando, mas aí depois eu confirmo pra vocês o tempo certinho que ficou, viu? Pessoal, e aqui está prontinho. Olha só que lindos. Gente, eu resolvi deixar mesmo 6 minutos lá recomendado na embalagem, porque na minha opinião ele já ficou bem douradinho. Se não tivesse ficado, eu teria deixado um pouco mais de tempo, mas vocês estão vendo aí ó, que chegou numa cor bem bonita, viu? Eu vou colocar agora esses dois aqui restantes, enquanto esses daqui esfriam um pouquinho pra eu provar, né? Esses dois aqui estão meio grudadinhos aqui nessa bandeja. Vamos lá, mesma coisa, gente. 200 graus nos 5 a 6 minutinhos, mas eu vou olhando, porque como agora ela só tem dois, talvez o tempo seja mais rápido. Vamos lá, né? Eu acho que já consigo aqui pegar um pedacinho. Ali na embalagem vem escrito que ele vem com mais recheio, mas como eu nunca comprei, então eu não posso assim nem comparar com um de antes aí. Mas, ó, bem macio. Dá pra ver assim que tem uma boa pastinha de alho aqui, ó. Ele vem todo cortadinho, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Mas assim, muito macio. E parece que tá bem recheado. Agora eu vou provar. Olha, gente, agora eu vou provar que já esfriou um pouquinho. Ó, como eu falei pra vocês, ele é bem macio. Ele fica crocante por fora e bem macio por dentro. E essa massinha aqui, ó, que é o tempero, né, que é o alho, é, assim, na minha opinião, não tem tanto gosto do alho muito forte, mas é bem gostosa, viu? Olha, pessoal, esse pão de alho é bem gostoso. Essa pastinha de alho que eles colocam ali não é muito forte, não tem tanto gosto de alho. Mas assim, quem não gosta de um sabor muito forte, esse pão de alho aqui, ó, é maravilhoso. Viu? Então, assim, eu gostei. Na minha opinião, vale super a pena experimentar, se você ainda não conhece, assim como eu não conhecia, gostei bastante. E é isso, pessoal. O preparo é muito rápido, como vocês viram. Cinco, seis minutinhos na airfryer. No forno é um pouco mais. Mas tá escrito direitinho na embalagem. Eu recomendo esse produto, esse pão de alho aqui da Mezzan. Muito gostoso, saboroso. Vem até com bastante recheio. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhe também esse vídeo aí com todos os seus amigos. Agora eu vou terminar de fazer os outros dois aqui, ó. E aí eu vou comer o restante. Um beijo e até o próximo vídeo.